Um menino com cabeça parecida com uma cebola e que fala errado, uma menina maluca por melancia, outro que detesta banho e uma garotinha dentuça que não leva desaforo pra casa. Essa é a Turma da Mônica. Estamos na Maurício de Souza Produções. Uma história de cinco décadas. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o humor da gorducha é o mesmo. Eu achei que você fosse descendente de baleias e não de pilatas. Tiradas de nada, esse coelho é seu! É, eu percebi. Para Maurício de Souza, essa turma surgiu com uma necessidade muito particular. A vontade de contar histórias. Eu venho de uma família de contadores de histórias. Minha avó contava histórias. Durante a minha infância inteirinha, eu ouvia minha avó contando histórias. E na Folha, por exemplo, eu ofereci e eles falaram, ó, seu desenho não tá ainda muito bom pra ser publicado. Mas, ser um jovem, esperto, inteligente, entra aqui pra fazer qualquer coisa, faz amizade. Enquanto isso, aperfeiçoe o desenho. E depois, daqui a algum tempo, você volta com o desenho seu melhor pra pensar se usa ou não. Eu fiz isso. Maurício de Souza ficou anos como repórter investigativo. Estava tão divertido que eu quase esqueci do desenho. Mas, depois de algum tempo, voltou a lembrança. Depois de cinco, seis anos de reportagem, eu resolvi fazer minha primeira historinha. Se você pensou que a Mônica foi a primeira personagem dessa turma a ser criada, está enganado. O primeiro foi o simpático cãozinho Bidu. Depois, veio o Franginha. E logo então, o telível Cebolinha. A turma estava aumentando e, com ela, a equipe que desenhava junto com Maurício também. Mas, uma coisa chamou a atenção. Por que não havia personagens meninas nas tirinhas? Maurício revela que não desenhava as meninas porque não sabia como elas se comportavam. Eu olhei em volta da minha casa, eu tinha casado já, e estavam lá a Mariângela, minha primeira filha, a Mônica e a Magali. Eu falei, eu já sei como mulher pensa, porque eu entendo tudo o que as minhas filhas falam, as emoções, quando elas estão bravas, quando não estão, estão felizes. Eu estou vendo. Então, eu estou me enganando. Eu sei como é que mulher pensa assim. Maria Ângela virou Maria Cebolinha, Mônica, Mônica, Magali, Magali. E daí, entrava a história. Mônica ganhou cena, roubou cena de cara e virou o personagem principal. E para essa Mônica aqui, ser a filha que inspirou os personagens é maravilhoso. Para mim é uma honra, né? Eu ter sido a filha que inspirou um personagem que se tornou tão popular. Então, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo, né? A gente sentir o brilho dos olhos das crianças quando sabe que eu sou a Mônica, que eu sou a filha que inspirou o personagem. É muito gostoso. Para muitas crianças, a revistinha da Turma da Mônica é o primeiro contato com a leitura. Aí, já viu. Para a gente é o principal, né? Através da leitura, a criança conhece a Turma da Mônica. E então, a nossa responsabilidade é enorme. Tanto que todas as revistas são aprovadas pelo Maurício de Souza. Eu entendo que o que fazemos tem que ter todo respeito pelo leitor, pela inteligência, pela sagacidade, pelo interesse deles. E com isso, a gente vai atendendo a demanda, atendendo a expectativa, atendendo o que eles gostam, querem. E querem que a gente continue. Eu também quero, já juntamos tudo isso e dá certo. Deu tão certo que a gorducha cresceu e se tornou uma bela adolescente. Todo mundo tinha curiosidade de saber quem iria namorar com quem. Ou então, como seriam fisicamente. Era tanta curiosidade do leitor que daí surgiu em 2008 a Turma da Mônica Jovem. Se eu lançasse uma revista com esses elementos, daria certo. Então, comecei a pensar nisso e comecei a amadurecer a ideia de fazer a Turma Jovem. Fiz e virou a nossa revista mais vendida. E não para por aí. Maurício revela que tem planos dessa turma casar, ter filhos e envelhecer. Pode. É plano. Faz parte dos projetos. Vem aí a Turma da Mônica adulta. E daí eu estou criando, estudando tudo isso com muito cuidado. Porque eu quero fazer uma coisa muito interessante, diferente do que existe. E não existe, no caso, no mundo, que é um personagem criança, jovem, adulto. E depois, no nosso adulto, no caso, nós queremos fazer uma história cronológica. Os personagens também vão envelhecer junto com o leitor. Então, vamos falar nas histórias sobre o que estiver acontecendo no mundo naquele momento. Então, serão histórias jornalísticas. Vai dar um trabalho danado. Agora é esperar para ver, não é mesmo? E agora que a gente ficou com os papéis certos, vamos nessa. Estamos juntos, Cebola. Chegue. 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 Chegue.